América Mineiro tinha tudo para vencer a primeira na fase de grupos da Libertadores. O time vencia por 2 a 1 até os 40 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu segurar o placar. Nos minutos finais, o Independência levou os dois gols da virada do Tolima pela terceira rodada do Grupo D. 3 a 2 para os colombianos com o atacante Plata marcando duas vezes. Agora o Coelho é o lanterna da chave e terá o Atlético Mineiro na terça-feira em casa. O América chegaria aos 4 pontos até os 41 minutos do segundo tempo e encostaria no Galo e no Del Valle, que tem 5 pontos cada. Entretanto, o Tolima fez o vira-vira no Independência e deixa o Coelho com apenas 1 ponto. Pedrinho e Hernandes contra marcaram para o América. Plata duas vezes e Quinhones fizeram os gols do visitante. Acompanhe agora o gol da virada colombiana na narração de Fausto Fávara da Jovem Pan News. Que maravilha. Vem de novo. Abre o jogo na ponta direita, recolheu, brinca o pé na bala. Abre de novo no campo de defesa, ele perdeu a esquerda, estica, rasca, saca de novo, tira de qualquer maneira. Gostando 20 segundos para acabar, 20 segundinhos para acabar, dominou, vai para dentro, carregou, limpou, foi para dentro. Vai tentar cruzar, cruzou e olha o Tolima chegando aí. Vai tentar bater, bateu! Com o Doutor Lima! GOOOOOOOL! O Doutor Lima! Plata número 11! 10 segundos para acabar. É imitante! Tinha tudo na mão o time da América. Bola invertida, deixaram o Plata livre. Livre, o artilheiro do time livre. De perda e de esquerda, livre. Ele bateu, matou o Jailson, dizia, mas mesmo assim ele estava livre. Ah, o América entregou o ouro. E agora o Jailson vai fazer o quê? É desanimador, hein, Lian? Totalmente desanimador. O cruzamento, o lançamento foi feito ali pelo lado direito do campo de ataque. Aí a bola me parece que desviou ali no João Paulo. E aí pegou o Jailson, o anime meio que no contrapé, a bola foi parar no fundo do gol. É. O América empacando em um ponto na competição, não consegue nenhuma vitória, nem mesmo dentro de casa. Vai dando praticamente o adeus da tão sonhada Copa Libertadores. Pelo menos passar de fase seria bom financeiramente para o América.